Eu acho que escutei alguns ilofossauros por aqui, não tenho certeza, mas tá por aqui ó, mais ou menos, pelo menos o grito veio de cá, vamos dar uma olhada, vou chegar bem na manha, deixa eu ver, se bem que eu não preciso comer e nem tomar água, então, será que eu deixo eles pra lá? Ah, eu posso vir aqui só pra incomodar, não sei se é adulto também, então tipo, imagina eu dou de cara com adulto, foi por aqui ó, caraca, meu espírito trollador quer procurar eles, o problema é que eu não posso usar o meu faro, porque como tá chovendo, ele não funciona infelizmente, cadê velho, foi por aqui ó, foi bem pertinho, ali ó, tô vendo um agachado, Vou ameaçar, olha só, era um Dilo mesmo, e é um adulto, ó, ouviram de novo? Ó, novamente, olha o Dilo gritando, agora gritaram pra lá, será que eles vieram correndo quando eu tava olhando pro outro lado? Tipo, enquanto eu tava olhando aqui, será que eles deram a volta, tudo? Não sei Não sei, parece que sim Ué, mas estão gritando agora lá pra cima Como é que eles me dibraram? E o Dilo vazou, velho, foi pra lá e sumiu, entrou no meio da floresta Beleza, né, tudo bem, tá bom Vou comer aqui de boa, na minha, tranquilo Me alimentar aqui do Orodromeus Nem precisava caçar mesmo, ó lá o Dilo, ó, ó lá ele Ó, caiu Deu um pulinho ali Vou ameaçar Sai daqui, velho, tudo bem que eu não tô com o Mugiga Supremo, ó, que poderoso Mas eu sou ameaçador ainda Se vir pra cima já sabe Tá por aqui, ó Eu acho que eu vou ficar na minha carninha ali, no meu Orodromeuzinho E vou deixar ali quieto Você conseguiu, meu amigo Dilo Você conseguiu Obrigado, amigo Vou deixar você se safar Mas é só porque eu tenho a minha carcaça aqui do Orodromeus Só por isso Senão você já era Vou ficar do lado da minha carcacita Bom, vou ficar agachado, né, porque se eu deitar é capaz dele vir pra cima e querer me morder Enquanto eu tô deitadão Não vamos cair nessa, obviamente Sério, tá chovendo já faz um tempão Olha só os Dilos passando ali, ó Um já saiu correndo Eles cruzaram por mim enquanto eu tava agachadinho ali me alimentando do Orodromeus Olha só Eu acho que eles querem me atacar Mas você tem certeza disso? Já vou me preparar aqui, olha lá ele, ó Tá ameaçado? Tem um aqui atrás que eu vi passando também Eu acho que são mais ou menos uns quatro Eu não tenho certeza Pelo menos eu vi passando correndo assim no meio da floresta E eles tem uma cor meio parecida Então talvez eu até tenha meio confundido Pode ser confundido no caso Pode ser que seja menos Tipo uns três ou dois Eles passaram correndo tão loucamente que parecia que era quatro Habilidade ninja Oh, eita Tem um aqui, ó O cara tava aqui do meu lado, velho Tomei um susto Sai Cadê ele? O cara tava aqui, velho Vou ficar de olho Tô de olho Se vir querer zoar e trolar Vai tomar uma mordida Tá, vou deixar eles Vou me afastar agora um pouquinho Até porque é edilo, né? É difícil capturar eles E como eu tô em quatro Eles podem fazer rodapunk em mim Então eu vou me afastar aqui Vou sair um pouquinho Olha, um passando ali, olha Ele acha que a gente não viu ele Mas a gente viu A gente vê tudo Tá, vou deixar eles aí E vou seguir pra cá Tranquilo Vamos subir E procurar uma casa Vamos pra casa agora Nem sei onde é a minha casa, na moral Vamos ter que se anexar em algum local Vai ter que ser Não tem problema Vamos pra lá então Por aqui, ó Eu acho Caraca, é um raio ali Parecia Sei lá Vamos indo Olha lá ele, ó Pelo menos um Os outros eu não sei Espero que não estejam me seguindo Bom, vamos sair daqui Migrar pra algum outro local E já era Ainda bem Alguns momentos depois Ô, 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 opa Tava dando uma passeadinha aqui Pela floresta E escutei um carnito Ah, lá tá ele, ó Sabia? Sabia que era carne É bem fácil identificá-lo Eeeh Tá dando uma banda Ainda bem que teve alguns outros No menos pra esse taco Pra caçar no meio do caminho Enquanto tava vindo pra cá Olha ele gritando, ó Não pare de gritar Vai ser pego, menino Vai ser pego Olha, tá gritando Socorro, velho O legal é que eu sou branco Eu devo alertar todo mundo É verdade Ah, eu não tô com tanta fome assim É, galera Vai descer agora, na real, um pouquinho Vamos lá Olha ele gritando, ó Eu vou atravessar correndo Se bem que É, não vai ser uma boa Atravessar correndo Não, eu tive uma ideia Olha ele, ó E ae Ih, rapaz É capaz Ih, me ameaçou É capaz dele querer É capaz dele querer me caçar Ó Eu acho que ele tá preso ali Ah, eu acho que ele tá preso Ó Ele tá preso Ah, caraca Eu acho que ele tá preso mesmo Olha Coisa boa Tá me ameaçando Eu posso tentar atravessar Será? Eu tenho medo de ficar preso Ô, ô, ô Calma aí, amigão Olha ele Será que ele vai querer vir pra... Ih, tá vindo pra cima Eita, nossa Legal que eu queria caçar Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo Nossa, ele é muito maior que eu Ah, não Vem então Você quer vir? Vem Então toma Ah, vem aqui Quer me caçar? Me ameaçou Ó, ele caiu Ele caiu Ele caiu Tá vivo, velho Caraca Tá vivo Vamos dar a volta Vamos ver se ele tá de boa ali Ou se ele quebrou a perna Tipo, ele tá vivo Deu pra ver Mas eu não sei se ele tá bem Opa Quase que eu caí Ó, ele tá gritando É agora Vamos dar uma olhada Pra ver se tá tudo de boa E aí, amigão Cadê você? Ih, rapaz Desapareceu Ah, ele tá... Sério Olha a altura Que o cara me cai E o cara tá vivo Não é possível Não é possível Eu também me enrosquei ali Na pedra Mas caraca, galera Olha Cara, tá monstro, velho Decair, não quebrar nada E nem falecer Muito bom, mano Eu até vou parabenizá-lo Caçando ele Ó, o cara aqui Eita, eita Calma Caraca, deu um susto, velho Fiquei preso E aí, amigão Beleza? Tranquilo? Dá uma corrida Vai, vai, vai Agora, agora Caraca, velocidade da luz Caraca Te deu uma corrida monstro Ele se assustou, velho Eu não esperava por essa Calma, ele tá olhando pra nós Ah, o que foi? O que foi, amigo? Ameacei ele Bora, 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 bora Ah, ele é muito rápido Muito rápido Tá, vamos ficar de boa Aqui, ó Ó, ó, ó Ó o girinho, ó o girinho Ó o girinho, ó o girinho Peraí Toma, mordi ele Acertei Não é possível Aí, aí, já era Aí Já era, amigo Aí, ó Toma Tomou duas mordidas Bem dadas Ó, tá vindo, tá vindo Morri Já era Ó, e a gente tá com fome aqui Então vamos se alimentar Caraca, ele veio Cara, veio furioso contra a gente Furioso Aí, eu comei mais um pouquinho Ui, já tá entrando decomposição aqui Eita Caraca Mas vamos deitar Agora que a gente conseguiu caçar Estamos de boa E essa chuva infinita Essa chuva Essa chuva aí, galera Eu acho que tá uma semana chovendo É capaz de alagar toda a ilha Não é possível Então vamos ficar deitado aqui De boa Claro Meio que embaixo dessas pedras aqui Pra um raio não cair em cima da gente Ficar meio escondido Mas agora a gente tem a carcacita aqui do carne Foi uma boa batalha Então vamos ficar mais ou menos por aqui mesmo De boa Muito bom Infelizmente a minha carcaça já acabou Ela só tá agora naquela Naquele estágio, na verdade De decomposição Eu estou aqui de boa Não chegou nenhum bicho Já está de noite Ainda está chovendo Obviamente Não para Deixa eu ver É infinito E agora a gente vai seguir viagem aqui Rumo ao novo objetivo E olha só também Já posso crescer Pronto Estou Um giga Completamente Gigantesco E adulto Olha só Vamos ver se a gente consegue aí Crescer mais um pouco Agora eu tô 08 De 1 Então ainda tem muito Que crescer Mas bom A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Obviamente eu vou dar sequência Então fique ligado Nas próximas aventuras do nosso giguita Beleza? Deixe aí o seu like E também um comentário A gente até que foi bem Fugimos de alguns lofossauros Quer dizer Tentamos pegá-los Mas Acabamos não conseguindo E depois lutamos contra um carnotauro aleatório Que estava ali de boa preso Parecia Mas na verdade não Era tudo armadilha Tentamos pegar ainda Mas muito é isso Olha só Deixa eu ver Nossa que milagre Mas muito é isso Valeu a todos Vamos caminhar aqui Procurando algum outro local Para a gente ir Não sei Vamos ver Mas enquanto isso A gente vai ficando por aqui mesmo Valeu e Fuuu Tchau Tchau